Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício e esse é o canal Maurício Moura. Se é a primeira vez que você tá passando aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal. Agora mesmo, para não perder nenhum vídeo, clica no sininho e já vai deixando o like nesse vídeo que vai ser mega ultra power blaster subimpa. Eu acabei de sair de uma reunião de negócios muito, muito sinistra com empresários de jogadores de futebol e eu fiz um investimento muito, muito louco em um time de futebol. Tomara que dê certo, se der certo eu vou ficar mais rico ainda e se der errado eu vou ficar um pouco mais pobre. Mas não tem problema, isso não vem ao caso agora, eu vou pegar meu helicóptero aqui, sair daquele rolê aqui pela city, tá ligado? Sair daquele rolê sinistro, olha só, eu tô bem vestido, tô com um carrão que eu peguei e aluguei. Nossa molecada, vamos pegar aqui o helicóptero e sair como? Voando supimpamente, bonitamente, porque esse helicóptero aqui é bravo, hein? Esse helicóptero é bravo, entenderam a referência? Flying bravo. Nossa, como a gente tá. De helicóptero dos mais ricas do Pantanal aqui, sobrevoando pra comemorar que eu consegui fazer a minha reunião de trabalho, deu certo, eu consegui investir no negócio lá de futebol com os caras lá dos futebol, os caras que jogam futebol profissionalmente, tá ligado? Foi um negócio zica do Pantanal, tenho certeza que vai dar certo. Eita, eita, peraí, 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 meu smartphone tá tocando. Vocês não vão acreditar em quem acabou de me ligar. A Amanda acabou de me ligar, é a Amanda, minha esposa. Ela acabou de dizer que o Dama Etucosita acabou de aparecer lá em casa, isso mesmo. Ela acabou de me ligar que o Dama Etucosita acabou de aparecer lá em casa e que ele quer muito conversar comigo. Sério mesmo, o Dama Etucosita, pra quem não sabe, ele tinha ido viajar pro mundo dele, eu saltei de paraquedas daquele helicóptero mesmo. O helicóptero, ele tem um negócio que ele sabe pousar sozinho. Eita, esqueci meu carro lá. Eu vou chamar um Uber aqui pra ele me levar muito, mas muito rápido pra minha casa, que eu tenho que conversar com o Dama Etucosita. Ele tinha viajado lá pro planeta dele e já fazia muito, muito tempo que ele não voltava. E agora ele voltou e a Amanda disse que ele tem algo de diferente pra tá me mostrando. E eu quero muito, muito saber o que é. Eu tô na correria aqui, chegando na minha casa. Cadê o Dama Etucosita? Dama Etucosita, venha cá, venha cá. Eu tô correndo de terno, esqueci meu carro lá junto com o helicóptero. Nossa, velho, nossa. Cadê o Dama Etucosita? Amanda, cadê o Dama Etucosita? Eita, cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Amanda, cadê o Dama Etucosita? Caraca, se liga só, o Dama Etucosita já tá dentro da piscina. E aí, cara, quanto tempo? Vou te derrubar na água. Vou te derrubar na água. Cai na água, hein? Dama Etucosita deu um mergulho na água. Ele não curte muito água, mas não tem problema. Cara, eu tava morrendo de saudade. Sério, Dama Etucosita, você é meu amigão. Você foi viajar e não voltava mais. Eu achei que você não ia voltar. Que sinistro, velho. Ainda bem que você voltou. Eu tava com muita, muita saudade de você. Você é o meu amigo verde preferido. É, eu só tenho um amigo verde. Mas não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Vamos comemorar. Uhul! Me joguei na piscina aqui. Nossa, velho, girei uma cambalhota aqui na piscina. Caraca, Dama Etucosita. Sério, eu tava morrendo de saudade. Mas me diz, como é que vão as coisas? Como é que tá seu planeta? O planeta tá bem? Tá tudo certo? O que? Você acabou de adquirir algumas técnicas. Como assim? Que técnicas, Dama Etucosita? Conte-me mais sobre isso. Galera, o Dama Etucosita olhou pra mim e disse, super poderes. Ele disse que ele conseguiu adquirir super poderes nesse tempo que ele tava no planeta dele. Ele ficou treinando e fazendo algumas coisas lá que eu realmente não sei o que é. Mas ele disse que tem super poderes. Vamos tá testando esse super poder, Dama Etucosita. Vem, 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 vem. Vamos lá pro interior que eu quero tá vendo o seu super poder que deve ser muito legal. E vamos testar seu super poder e ver se você é super poderoso. Vem entrar no carro. Rapidão, Dama Etucosita. Ih, rapaziada, o Dama Etucosita lento como sempre. Olha lá, eu já tô aqui dentro do carro dançando a minha musiquinha. E ele tá, ó, bem de boa, bem tranquilo. Vamos que eu quero tá vendo todos os seus super poderes. É hoje que eu fico super poderoso. Tem como você me ensinar qual é o seu super poder? Eu aprendi eles também. Imagina só. Que louco, velho. Eu e o Dama Etucosita super poderoso fazendo várias coisas super poderosas aqui no mundo do GTA V. Sério, precisa muito, muito like pra eu tá aprendendo essas técnicas do Dama Etucosita. Então deixa o seu like. Não se esqueça. Se inscreva aqui no canal do Maurício Moura agora mesmo. Maurício Moura. Clica no botão inscrever-se. Clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. Sai dois vídeos novos todos os dias. Um às 10h30 da manhã e outro às 18h30 da tarde. E agora vamos tá vendo todos os super poderes do meu amigo Dama Etucosita. Eu e o Dama Etucosita já subimos a montanha e adivinha só. Ele disse que acabou de adquirir super poderes. Olha só aqui perto do carro tem um negócio muito sinistro. Ele disse que a gente é pra atravessar esse negócio. Caraca, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele foi na frente. Nossa, mano. O Dama Etucosita tá com uns poderes muito, muito loucos. Ele tá meio que abrindo uns portais no tempo pra gente teleportar. Ele disse que isso aqui a gente vai muito, muito longe. Vamos testar se a gente consegue chegar lá na rua. Dama Etucosita teleporta a gente lá pra rua. Foi, 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 foi. Eita. Caraca, velho, ele me teleportou junto. Olha só, eu tô aqui, pessoal. Eu tô aqui e ele me teleportou juntamente com ele. Vamos voltar lá pra montanha. Ele disse que é só atravessar aqui. Ih, rapaz, será que é? Nossa, mano, o carro quase... Mano. Eita, o Dama Etucosita me esqueceu. Me esqueceu lá. Rapaz do céu, volta aqui. Voltei aqui, voltamos aqui, Dama Etucosita. Vai pra lá, vamos atravessar aqui de novo. Atravessa aqui, será que eu vou junto agora? Ih, rapaz. Ih, rapaz, eu fiquei. Eu fiquei, acabei de ficar. Nossa, volta Dama Etucosita. Beleza, ele voltou. Agora vamos nos teleportando juntamente, Dama Etucosita. Vamos que vamos. Ih, rapaz, ele tá me trazendo junto. Ele disse que dá pra pegar carona no carro. Dá carona aí, tio. Ih, rapaz, pra dentro do carro eu não me teleporto junto não, hein. Nossa, volta aqui. Dá uma carona aí pro... Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos voltar aqui. Nossa, velho. Teleportei pra dentro do carro. Caraca. Volta, volta, volta. Tem vários portais abertos aqui. Vamos sair na correria. Dama Etucosita saiu correndo. O que que ele tá fazendo? Ele tá super, mega, ultra poderoso. E ele consegue me levar junto, velho. Olha, ele consegue se teleportar pra trás de mim, mano. Caraca, o Dama Etucosita é muito, mas muito louco mesmo. Cadê o bichaninho aqui, ó? Olha só, do lado do coelhinho, a gente apareceu do lado do coelhinho. O Dama Etucosita é muito, muito... Ih, rapaz. Ih, rapaz, eu entrei no portal, faltei lá do outro lado. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais nada. Vamos sair daqui. Ih, vamos que vamos, hein. Vamos que vamos, vou na correria. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Caraca, esse super poder é muito, muito da hora. O Dama Etucosita acabou de adquirir o super poder de teleporte. Ele parece o noturno dos X-Men, ele se teleporta pra diversos lugares, mas ele diz que tem outra coisa que ele sabe fazer. Eita, um cavalo aqui. Olha um cavalo aqui, mano. Ele consegue pular super alto. Nossa, mano. É muito alto mesmo. E ele tem paraquedas embutidos. Ah, o Dama Etucosita é uma figura, velho. Quem tem paraquedas embutidos, velho? Só o Dama Etucosita mesmo com paraquedas embutidos nas costas. Vamos que vamos. Assim a gente consegue chegar a qualquer local muito, mas muito rápido. Olha só, estamos aqui na ponte já. Vai que vai, vai que vai, vai que vai. Caraca, molecada. Esse super poder é o poder mais da hora que tem. É muito da hora. Será que é o Dama Etucosita? Você consegue me ensinar esse super poder? Ele acabou de dizer que é apenas para aliens esse super poder. Tá, ok. É só para aliens, tá. Então eu não posso. Mas eu posso ficar pegando carona aqui com você, né. Ele disse que isso sim, que isso não tem problema. Que ele ainda tem poder para fazer isso. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Para onde é que eu fui? Eu desapareci. Ah, acabei de desaparecer para um outro lugar que eu não faço ideia de onde é. Ih, voltei aqui com o Dama Etucosita. Ainda bem. Ainda bem que voltamos aqui com o Dama Etucosita. Senão eu estava perdido aqui no meio da floresta. Vamos pular lá na ponte, Dama Etucosita. Não erra. Ih! Nossa, mano. Eu caí. Eu caí. Dama Etucosita caiu também. Eita, ele se teleportou para cima da ponte. Esse safadão. Ele conseguiu se teleportar. Nossa, mano. Isso daqui é da hora demais. É da hora demais. É simplesmente incrível. A gente pode invadir qualquer local com isso daqui, velho. Eu acabei de dar a ideia para o Dama Etucosita da gente invadir aqui o Forte Zancudo. Será que a gente vai conseguir? Pronto. O primeiro teleporte foi. O segundo teleporte ele disse que já vai ser lá dentro. Foi. Já estamos aqui. Eita. Só ele veio, hein. Só ele veio. Eu acho que ele me deixou. Nossa, voltei, voltei, voltei com ele. Caraca, velho. Que da hora. A gente está dentro do Forte Zancudo e a polícia não detectou a gente porque a gente está se teleportando enlouquecidamente. Se a gente for aqui por cima dos negócios, ninguém vai ver a gente. Vou entrar dentro do tanque. Maluco. Eu entrei dentro do tanque. Será que eu estou dirigindo o tanque? Só dá para ver meu mugango verde aqui. O mugango do Dama Etucosita aqui. O que que é isso? Cadê o Maicon? Cadê eu? Cadê eu? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Entrei para dentro do tanque. Sai para lá, tanquezinho. Sai para lá. Sai para lá. Vem, vamos, 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 vamos. Todo mundo com o Dama Etucosita aqui. Correndo, correndo. Nossa, os caras nem vi a gente porque quando eles pensam que viram, já não viram mais porque eu já me teleportei para outro lugar e o Dama Etucosita se teleportou junto. E é uma loucura total. Isso daqui está sendo o bagulho mais sinistro que eu já vi. Olha só onde a gente acabou de vir parar. Aqui em cima dos prédios e não tem polícia alguma perseguindo a gente. Esse super poder é muito, muito legal, Dama Etucosita. O seu super poder é muito, muito especial. Que da hora que você voltou, ainda mais super poderoso. Nossa, mano, agora eu tenho um amigo que é meu grande amigo que tem super poderes. E ele é verde, pessoal. Uhul. A gente tem um amigo verde que tem super poderes. Isso é demais. Caraca, a gente pode fugir para qualquer lugar e ninguém vai conseguir alcançar a gente. E é só eu e você, Dama Etucosita, se teleportando. Dama Etucosita. A gente consegue. Ih, rapaz, para onde é que eu fui? Para onde é que eu fui? Estou lá embaixo, peraí, peraí, peraí. Dama Etucosita, a gente tem como se teleportar direto lá para o teu mundo. Nossa, velho. Ele disse que isso não tem, que não tem como, porque é muito distante em outro planeta. E ele não consegue fazer esse tipo de teleporte ainda. Mas futuramente, talvez ele consiga. Imagina a gente viajar direto para o mundo do Dama Etucosita. Tipo, de uma vez assim, ó. Já estamos lá no mundo dele. Isso seria épico demais. Mas enquanto isso, a gente vai aqui, ó. De boa, teleportando aqui nos lugares da Terra. Que está sendo muito, muito bacana. E está sendo super, hiper legal demais. Mas, bom, galera. Basicamente, esse foi o super poder novo do Dama Etucosita. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, já sabe. Deixe seu like no vídeo. Se inscreve aqui no canal do Maurício Moura. Esse é o super poder do Dama Etucosita. Não se esqueça de curtir o vídeo. E mandar para todos os seus amigos.